Música Rebeca conheceu o atual companheiro numa feirinha de roupas lá em Aparecida. Tava lá comprando uma saída de banho, aí peguei e tava conversando com a dona da banca. Aí ele pegou e entrou na conversa, assim, porque eu falei que eu tinha uma bicicleta pra ir buscar, e ele pegou e se ofereceu pra ir buscar a bicicleta comigo. Ela não aceitou que ele a acompanhasse nesse dia, mas passou o número do telefone pro rapaz. O bonitão, segundo ela, que aqui preferiu não mostrar o rosto, não demorou muito pra ligar e marcar o encontro. Foi na casa dela. Rebeca estava recém-separada e a fila andou. Engatou outro romance. Tinha acabado de separar, tinha um dia separado que eu conheci ele. A fila andou rápido. Andou, muito rápido. Só que o namoro durou apenas dois meses. Rebeca, então, voltou pro ex-marido. Ele mesmo pediu pra mim voltar com meu ex-marido, porque meu ex-marido não me deixava em paz. Assim que reatou com o ex, Rebeca descobriu que estava grávida e contou que a criança poderia não ser dele. Mesmo assim, o menino que hoje tem um ano e meio foi aceito. Ele ama ele como se fosse um filho. Ele mesmo falou, se não for filho dele, ele vai aceitar. Mas traições fizeram que novamente Rebeca se separasse. E aí o ex-namorado, aquele que ela diz ser o bonitão que estava viajando, voltou pra parecida. E adivinha? Eles voltaram. Agora, o vendedor quer confirmar se o menino é mesmo filho dele. Esta aqui é a certidão de nascimento do filho da Rebeca. Ele foi registrado em nome do primeiro companheiro dela. O exame de DNA, agora, além de tirar as dúvidas da dona de casa, vai servir também pra fazer a troca de paternidade, caso ela seja diferente do que consta aqui no documento. Ele é muito apegado com ele. Nossa, ele ama ele de paixão. Sangue de todos colhido. Agora vamos voltar pro estúdio, pra por fim, a essa dúvida. E aqui estamos nós, no estúdio do Balanço Geral, ao vivo, uma hora mais cinco minutos. Aqui está a Rebeca, Rebeca da Silva Ribeiro, a personagem principal dessa história aí. A Luzia também, do Laboratório Biocroma, tá com a gente. Luzia, obrigado pela presença. Obrigada, Igor. Rebeca, e aí? Conversamos agora há pouco. Quer dizer, então, quanto tempo você tá com o rapaz da feira? Três meses. Três meses? Isso. Agora que você, na verdade, reencontrou com ele, né? Isso, foi agora. Então, durante um tempo, você continuou ainda com o relacionamento com o teu ex, né? Isso. E ele cuidava também do menino? Cuidava. Entendi. E agora você voltou, então, reencontrou a paixão da feira, que foi uma paixão intensa, mulher. Foi. Foi? Foi amor à primeira vista? Foi. É? Você tem certeza que você não quer mais voltar pro ex? Não, não quer. Quer continuar agora com ele, né? E ele tem certeza, assim, na cabeça dele, ele acha que ele é pai do menino. Sim. Porém, não quer ficar com dúvida. Não quer. Não quer ficar com dúvida. Tá certo. 9 anos de relacionamento com o ex, aí terminou, já tava terminado, conheci um rapaz na feira, né? Isso. Você falou que foi no outro dia. Foi. Rapaz, a fila andou rapidinho demais, essa fila andou acelerada, né? É o seguinte, eu não fico quando termina um relacionamento, né? Graças a Deus, muito tempo não termina, mas quando terminava, Luzia, não tem esse negócio não. Terminou um, já engata no outro. E continua a vida, né? E a tua expectativa? Perguntei agora há pouco, e quem tá chegando agora na Record quer saber o seguinte, se não for filho do rapaz da feira, como é que vai ficar o teu coração? Vai ficar do mesmo jeito. Firme com ele? Firme com ele. Você acha que ele não vai abandonar você, não? Não, não vai. É, tem certeza? Absolutamente. Conversou com ele já? Já, já. Tá tudo esclarecido lá em casa? Porque assim, às vezes, quando descobrem, o que eu acho realmente uma covardia, minha opinião, sem querer julgar, mas aí é questão de cada um, o cara vai querer ficar ou não com a Rebeca, tendo o filho de outro dentro de casa, né? Isso. E se for do outro também? Vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar do mesmo jeito. Você acha que o outro vai... Já assumiu? Já. Colocou no nome dele? Colocou no nome dele. Hum, a história já tem outro, né? Tem outro enredo aí, já tá no nome do outro, vai ter que mudar a documentação e tudo mais, né? Isso. É. Ô, Luzia, como é que foi feito esse exame? Esse exame é um exame mais simples, né? Onde nós temos a participação do suposto pai, da mãe e da criança. Nós fizemos o levantamento do perfil genético, primeiramente, da mãe, né? E investigamos com a criança. E o restante, porque é 50% do DNA do suposto pai e 50% do DNA da mãe. Então, quando nós isolamos o DNA materno, o restante que sobra, obrigatoriamente, tem que ser do suposto pai. Entendi. Tá chegando a hora, minha gente. Rebeca, vou ficar pertinho de você aqui, eu quero saber o seguinte. Você, de quem você gosta mais? Você gosta do atual, do rapaz da feira, ou você gosta mais do teu ex? Do atual. Não tem flashback, não, né? Não. Tem esse negócio de, de vez em quando, vai lá matar a saudade. Não. Hã? Não. Já amou muito, mas já passou. Já passou. Já passou? Já. Certeza absoluta? Absoluta. Entendi. Porque, às vezes, né, fica um negócio tão mal resolvido, o tempo vai passando, né, minha gente? Né? É, isso aí. Você quer saber o resultado, Rebeca? Eu vou pegar aqui já. Tô muito ansiosa. Tá ansiosa? Tá aqui na minha mão, então. Vai ser agora, minha gente. Valeu, Cláudio. Seguinte, eu tô aqui, tá chegando agora na Record. Atenção, minha gente, esse caso. A Rebeca da Silva Ribeiro tá comigo aqui, o quadro DNA, A Hora da Verdade. A Rebeca tinha um relacionamento de nove anos, aí acabou com essa relação. Aí, no outro dia, acabou conhecendo um rapaz interessante na feira, se apaixonou por esse rapaz, né? Tiveram um relacionamento. O relacionamento durou dois meses. Só que nesse período ela engravidou. Né, Rebeca? Isso mesmo. Ela admitiu pra gente aqui no começo do programa, que nesse período de dois meses, que ela tava se envolvendo com o rapaz da feira, teve algumas recaídas e também teve relacionamento com o ex dela na época, né? De nove anos. Isso. Acabou o relacionamento de dois meses com o rapaz da feira. A Rebeca voltou pro ex lá, de nove anos, né? Isso mesmo. Ok, minha gente? Só pra vocês entenderem. Só que, mais uma vez, né? A vida segue, a vida vai tomando novos rumos. O relacionamento com aquele ex lá, de nove anos lá, realmente não deu certo. A Rebeca terminou com ele e acabou voltando pro rapaz da feira, com quem teve um relacionamento de dois meses e foi amor, foi paixão fulminante. Foi. E ele tá, inclusive aqui nessa imagem nublada, gente, segurando o menino no colo, na cabeça dele. Ele é pai do menino, só que ele quer tirar todas as dúvidas, bem também como o ex dela, que registrou, inclusive, no cartório o menino, né? Registrou. Ok. E aqui comigo, nós temos a Luzia do Laboratório Biocroma, nossa parceira de sempre aqui, que já está com o resultado na mão, né, Luzia? Isso. Seguinte, Rebeca, a hora da verdade tá chegando, né? A partir de agora, você vai começar já a ter realmente uma nova revelação aí da tua vida, da tua história em relação a esse filho. E o que que vai mudar? Nada. Nada? Nada. Você tem alguma dúvida de quem que é o pai? Você tem dúvida? Tenho. Tem, sinceramente? Sinceramente, tenho. Mas, o que que o teu coração diz, né? Olhando pro menino, que já tá com um ano e? Um ano e seis meses. Um ano e seis meses, gente. Olhando pro menino, comparando com o atual, o perfil do atual e tal, parece muito? Parece muito. Não tem como negar. E, nesse período, vou repetir uma pergunta, tá chegando agora na Record, vou repetir uma pergunta que eu fiz no começo do jornal. Você garante pra gente que nesse período, então, de dois meses, você teve relacionamento apenas com os dois. Não tem um terceiro, não? Não, não tem um terceiro. Beleza, eu confio aí a palavra da Rebeca e pronto, tá esclarecido, então. Então, né? Enfim, tá chegando a hora. Ela, no coração dela, ela acha que é do atual dela, que é o rapaz da feira. Tem quantos anos ele? Ele? O rapaz. Rapaz, tem 30. 30 anos, né? Isso. Tá trabalhando. Tá. Pessoa esforçada. Isso. Né? Muito. E como é que tá o amor, tá bom? Tá bom. Vai terminar não, né? Não. Vai voltar pro ex de novo? Não. Não vai voltar pro ex de novo, gente. O ex de novo... Já enterrou o relacionamento? Já. Então, beleza. Deixa eu pegar aqui o resultado com a Luzia. Está em mãos aqui, gente? O coração, nessa hora, começa a bater mais forte. Uma coisa que eu gostei muito da Rebeca foi a sinceridade dela. Em momento algum, ela escondeu da gente aqui. Né, Rebeca? Isso. Durante dois meses, realmente, teve umas recaídas. Na época, né? Tava com esse atual aqui, que é o rapaz da feira. E também tinha relacionamento com o... O rapaz, com o ex-marido. Lá que ela teve um relacionamento de nove anos, minha gente. Então, flashback, nem pensar. Nem pensar. Porque, às vezes, né, gente? O coração vem, é mole. Aí tá lá, aí briga com o rapaz da feira de novo. Aí vai lá e encontra o ex passando na rua. Aí o coração bate mais forte. Aí passa aquela música do Top Gun, né? Take my breath away. Né? Como é que você conheceu ele na feira? Tava comendo um pastelzinho lá. Conta a história pra gente. Fiquei curiosa agora. Conta pra mim, mulher. Como é que você conheceu esse rapaz na feira? Eu fui comprar uma roupa pra saída de banho. Pra mim, no aniversário. Que ia ser de piscina. Ia ser na piscina. É? Aí ele tava lá na feira, conversando com uma colega. Que é a dona da banquinha. Ah, você conheceu ele na banca de uma colega dele lá. Isso. É? E aí já trocaram conversa? Foi. É? Você se encontrar no mesmo dia? Não. Não? Marcaram pra depois? Tá depois. É? Isso. E aí foi aquela paixão fulminante. Foi. Foi a atração mesmo assim, aquelas irresistíveis. Foi. Beleza. Eu vou abrir aqui agora, gente, o exame. Só que quem lê realmente é a Luzia, porque é um exame técnico, né? E é ela que vai trazer pra gente, então, o resultado final em mãos da Luzia agora. Atenção, minha gente. É a hora da verdade aqui no Balanço Geral. Vamos saber se o filho da Rebeca da Silva Ribeiro, que aparece nessa foto aqui, sendo segurado pelo atual companheiro dela. Há quanto tempo vocês estão juntos de novo? Você falou quatro meses? Três meses. Três meses. Ela retornou com ele há três meses. Tiveram um relacionamento lá atrás, se conheceram na feira. Ficaram dois meses juntos. Ela acredita que o filho que tá no colo dele é dele, porém bateu a dúvida, porque tem um ex na história. A gente quer saber agora de quem é esse menino. Luzia, agora é com você, amiga. Vamos lá, então. A Luzia é do Laboratório Biocroma, minha gente. Agora, o teste é 100% de confiança, quase, né? 99,99%. Ou seja, gente, é praticamente impossível dar errado. A margem de erro é mínima. Vamos lá. Conforme resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai Donizete da Silva Araújo de Souza pode ser considerado o pai biológico do filho Cauã Ribeiro Souza. Aê, mulher! Ficou emocionada aqui. Ficou emocionada. É dele. Qual é o nome dele? Donizete? Donizete. Aí, tá o Donizete aqui, sendo mostrado. Que bonitinho, segurando o filhinho. Então, tá vendo, Donizete, aí, ó? É? Que bacana. O menino é seu, né? Manda um recado pro Donizete aqui na câmera 2, aqui na câmera 1. Donizete, eu te amo muito. É? Bonitinho. Tá feliz da vida, então, agora com o resultado? Feliz da vida. Volta pra casa com o ombro aliviado, né? Isso. E aí, que bonita. Agora, o relacionamento. Estão juntos, né? Donizete vai cuidar do menino, que já tá com um ano e seis meses. Qual o nome do menininho? Cauã. Cauã. Beleza, então. Final feliz nessa história. Vida que segue agora com o novo amor e pai do seu filho, né? Isso. Obrigado pela presença aqui, por confiar no Balanço Geral. Obrigado também, Luzia, do Biocroma. Nossa parceira aqui. É isso aí. Esse foi o quadro DNA, a Hora da Verdade, minha gente. Obrigado, Luzia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí